Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e Seu amor dura para sempre. Salmo 107, verso 1. Amém, meus irmãos? Então, em tudo dê graças, tudo agradeça, seja grato a Deus, porque Ele é bom e Seu amor dura para sempre. Por mais que você seja um pecador, por mais que você seja falho, mas o amor de Deus é sempre infinito. Amém, meus irmãos? Fala, galerinha do canal! E aí, moçada? Só o Luz com vocês? Beleza, olha aí, rapaziada! Partindo aí para a nossa primeira aventura, a nossa PCP BR Multi 5.5. Segui aí, coloquei um reddotezinho da Diana, 4.33. E vamos começar os trabalhos com ela aí, vamos começar os testes. Show de bola! Já quero deixar meu muito obrigado aí a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, um forte abraço aí do Caçador Solitário 22. Forte abraço aí para todos os nossos amigos da família Caçador Solitário, meus amigos aí, todos que nos acompanham no WhatsApp, no meu Instagram, muito forte abraço aí a todos vocês do Instagram. Vocês que se puderem aí, galera, vocês que não seguem o nosso Instagram, se puderem já seguem lá. Tem muita imagem, muito vídeo top aí para vocês, beleza? Então estamos começando aí mais uma aventura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fiz essa pinguela aqui, galera, para nós atravessar o riacho, que aqui não dava para atravessar, tinha que passar toda vez por dentro d'água. Essa semana eu fiz a pinguela aqui, fiz essa pontezinha improvisada. E vamos atravessar, galera. Aqui tem capivara também, moçada. As capivaras passam aqui de vez em quando. Olha aí para vocês verem. É água, moçada. O dia chuvoso, chovendo desde ontem. Vamos dar um rolezinho aí, ver se a gente consegue ver alguma coisa por aí. Vai inaugurar nossa carabinona aí, ó. BR-Mult 5.5. É máquina, viu? Forte abraço para os meus amigos aí da Baiten e da KMD em Portes. E vamos subir, moçada. Vamos cortar a juquira. Vamos sair no pasto ali. E a partir dali a gente vai berando a juquira aí, ver se acha alguma coisa. Beleza? Vamos embora. Vou estar fazendo as filmagens aí da nossa câmera de ação, galera. Vou botar aqui na cabeça. Porque eu não consegui ajeitar o Scopecam ainda aqui no nosso reddotezinho. Mas futuramente aí vamos alinhando tudo, beleza? Bora partir para a aventura, moçada. Pega a lamburra, galera. 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 Tchau. 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 5.5 Carimba Que é top galera E aí galera Vamos aí Tá muito longe Não vai lá Vai lá Lá de novo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ela? Tá ali. Já caiu quietinho. Vamos lá. Olha aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Show de bola. Carabinona começou bonito. Vai, galera. Já começou bem ali. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, moçada. Finalizando aí mais uma aventura, galera. Inauguração da nossa nova vista Bermote 5.5. Realizada com sucesso. Infelizmente não consegui adaptar ainda o Scopecam aqui no Red Dot. Mas logo logo a gente se alinha. Fizemos uma filmagem aí com a nossa câmerazinha improvisada aqui na cabeça. Mas mesmo assim, o frito foi garantido, galera. Pensa numa carabina precisa. Você tá doido, a carabina acerta demais. Um disparo de mais ou menos aí uns 10 metros na Anambu. Foi frito e garantido. E outro disparo de uns 30 metros na pomba verdadeira. Foi bateu e caiu. Quieta. Carabina bruta. E usando Red Dotzinho, viu? Red Dotzinho de Ana. 4x33. Show de bola. E quando eu botar uma luneta, galera? Nessa bichona aqui? Já pensou? Tô dando um jeito aí. Vamos conseguir uma luneta pra colocar nela. Depois coloca uma luneta, meu patrão. Aí, tchau, viu? Aí o frito vai ser garantido mesmo. Carabina show de bola. Já vem prontinha. Não precisa fazer nada, galera. Pegar e usar, viu? Gostei muito da carabina. Muita precisão. Muita força. Gostei demais mesmo. Tô cansado, galera. Eu tava lá em cima daquela serra, ó. Tava lá naquele alto. Atrás de um jacu. Quase que eu consigo. Ainda trazer um jacu. Negócio que o bicho apareceu duas vezes na mira, mas tinha muito garranche na frente. Eu achei melhor não disparar pra não adoecer, né? Vai que pega em algum garranche, desvia e adoece o bichinho. Então eu preferi não afetar o disparo. Se for pra disparar, tem que ser garantido. Certeza que o bicho vai cair e vai ficar. Só pra adoecer, eu prefiro não atirar. Beleza? Obrigado aí a todos vocês. Forte abraço meus amigos aí. Kleber, meu amigo Daniel, Abaiten, KMD em Portes. Forte abraço. Tamo começando as aventuras aí com a nossa Berremonte. 5.5. Carabina aqui, o caçador solitário super indica, galera. Vocês querem uma bullpupzinha com a pegada top. uma carabina muito firme, muito boa de pegada, muito boa de pontaria, muito boa de precisão. Essa aqui é uma, viu? Potência quem tem é ela. Show de bola, gostei muito. Não é brincadeira, viu? Gostei mesmo. Eu sou um cara muito sincero com minhas palavras e vou falar a verdade a vocês. Gostei demais da carabina. Levezinha pra você carregar. só o luxo, só o luxo mesmo. Beleza? Finalizando a aventura, tô muito cansado. Vamos acabar de chegar que ainda tem quase um quilômetro ainda de caminhada pra chegar em casa. Vamos atravessar o riacho ainda de volta. Ficar só meio de preparar aqui a pomba verdadeira e a lambuzinha que o frito foi garantido. Beleza? Tamo junto. Valeu, moçada. Vamos embora que a caminhada ainda é longa pro caminho de casa.